Olá, amigo trader, olá, amigo investidor, olá, amigo águia, aqui é Paulo Ramírez, PC Tedesco, para o fechamento da semana, né? Semana aí que findou ontem, dia dois de agosto, eu tô gravando no sábado, três de agosto, mas bora lá, vamos iniciar aí com um pequeno resumo da semana, né? A gente teve a super quarta decisão de taxa de juros, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e ambos aí, os países, os bancos centrais, optaram pela manutenção da taxa de juros. A gente viu aí que os Estados Unidos também teve o payroll, que não veio tão bom aí, o relatório de empregos urbanos, né? O non-farm pay roll, não veio tão bom, veio abaixo do esperado, o que reforça aí a tese de corte de juros já em setembro. Aqui no Brasil a gente tem pressão inflacionária, mas a gente não tem uma sinalização clara do Banco Central, né? Do que vai acontecer, muita gente diz aí que a gente vai ter aumento na taxa de juros, mas a opção pela manutenção nesta reunião do Copom foi unânime, né? A gente vai esperar agora a ata do Copom, mas a gente notou aí que não tá muito alinhado, né? Com a pressão inflacionária nessa decisão, muita gente achava que já ia subir nesta sessão. Bora lá, Dow Jones, uma semana aí de queda pro Dow Jones, 2,1% de queda, confirmando a venda pelo Pinóquio Bar, a gente vê aqui que tem um Pinóquio Bar de nariz pra cima, fechou abaixo da metade da sombra inferior, disparando venda por esse conceito de análise técnica, né? Pessoal aí do Price Action. Já opera abaixo da média móvel 5, que tem inclinação negativa. Se a gente vai aqui pro SP500, SP500 confirmou aquele estudo que a gente fez de Fibonacci, né? A gente fez aqui uma progressão de Fibonacci, bateu no alvo, né? Começou a corrigir e o alvo agora é voltar aqui pra pra essa região dos 5.235, vamos ver, o próximo suporte aqui, essa região de topo aqui, ó, 5.266 pontos. Mais três semanas de queda já em SP500, né? A gente vê aqui testando esse suporte, essa região de topos, se perder aqui, ó, vai buscar os 16,980, opera abaixo da média móvel 5, que tem, lógico, seu viés baixista. Vamos agora pra Europa, SXXP, o estoque 600, o resumão da Europa, uma forte queda aí, né? A gente vê 2.92, você fala forte queda, mas olha o tamanho do Kendall, né? Perto dos anteriores, Kendall bem parrudo, testando região aqui de suporte, né? Esse fundo, perdendo, olha só, tem espaço pra cair aqui até essa região, que foi bem testada aqui dos 483,71. Japão, Japão vem num forte movimento baixista, né? Nikkei 225, olha só, semana que fechou, caiu 4.67, a semana anterior caiu 5.98, perdeu esse suporte aqui dos 36 com 959, fechou aos 35 com 909, né? A gente vê o o Japão formando uma figura de impulso, três corvos negros, né? Então, inspira aí movimento corretivo baixista bem forte, três corvos negros aqui plotados. O Hang Seng, a China, né? Hong Kong, Hang Seng aqui. Sua trajetória baixista caiu na semana 0,45%, né? A gente viu aqui, ó, testou esse suporte aqui, ó, essa região. Agora vai, esse aqui, esse topinho aqui, ó, tá testando essa região aqui, ó, dos 16 com 8,38. Mas, vem aí em tendência de baixa, topos e fundos descendentes. O 126 com 6,06, fechou o 125 com 8,54, perdeu a média móvel 5, vai testar o suporte, essa linha de força que foi a LTB rompida, né? Na semana caiu 1,29%, perdendo 1,638 pontos, fechando o 125 com 8,54. Agora a gente vai aí pro ouro, né? Que disparou com as tensões de Israel, né? Questão da Venezuela, né? Olha só o ouro. O ouro bateu aqui, marcas históricas, né? A gente vê o ouro bem numa tendência autista, né? O Bitcoin, BTC, USD. Bitcoin caiu na semana, caiu forte, 9,54%. Fechou aí, ó, 61 com 4,77. Tá? Ainda rolando aí o Bitcoin, né? Ah, é isso. Tá? Vimos o ouro, vimos. Vamos ver o VIX. VIX tinha subido bastante, né? VIX. Olha o VIX aqui. explodindo mais de 42%. Chegou aqui a bater os 29,54, né? Mas o VIX aí, bem alto, né? Chamado índice do medo. Agora a gente vai pras blue chips, começar com as blue chips relacionadas a commodities, a gente vai pra Petro. Petro na semana caiu 5%, ponto zero sete por cento, né? Vai testando essa, esse suporte aqui, essa região de fundo. Aí vai buscar aqui os trinta e quatro com trinta e cinco. Na semana caiu cinco ponto zero sete por cento, perdeu um real e noventa e um, fechando os trinta e cinco com setenta e três. A gente vai pra vale vale três. Olha só, vale perdeu aqui a região de suporte, essa região de fundos anteriores, tá testando aqui a LTA de longo prazo, né? bem na periferia, caiu com volume, né? Caiu três ponto trinta e cinco por cento, perdeu dois reais e seis centavos, fechando um cinquenta e cinquenta e nove com quarenta e um. Se perder a LTA, a gente pode ter um movimento baixista mais forte. Agora a gente vai pros bancos, primeiro banco público, BBAS3, Banco do Brasil. aqui, ó, caiu três ponto cinquenta e quatro por cento, perdeu esse suporte aqui, essa região de fundos, né? Deixa eu apagar essa retinha aqui, já tá, já é passado, né? A gente vê as principais blue chips caindo no Banco do Brasil, Petro, Vale, né? Caiu aqui, três ponto cinquenta e quatro por cento, perdeu noventa e seis centavos, fechando aos vinte e seis com dezesseis, né? Aí um maruboso, que pode significar o início de tendência mais forte, né? Uma tendência de baixa. Vamos ver se refere a esse maruboso aqui. o Itaúni Banco do Itaúni Banco do Itubi4, também confirmando a figura de topo, corrigiu três ponto setenta e dois por cento, perdeu um real e vinte e sete, fechou aos trinta e dois com noventa e cinco. Parou bem nessa região de topo aqui, o suporte, né? Parou bem nessa região. Vamos ver, Santander, Sambi11, Sambi11, uma leve alta de 0,11, né? Bastante volátil Santander, ganhou apenas três centavos, fechando aos vinte e oito, com vinte e cinco. Bradesco, Bradesco, aí subiu mais forte dos bancos, subiu um ponto setenta e quatro, ganhou vinte e dois centavos, fechando aos doze com meio assim, tá aqui nessa região de suporte dos doze com trinta, né? Tá bem escutado o Bradesco, né? Agora a gente vê a Ambev. Ambev, muita volatilidade, formou um doji aqui, long legged, né? Muita sombra inferior, né? Um pernudo, ó. Ele abriu no onze com oitenta e sete e fechou no onze com oitenta e sete. Deve marcar um topo, né? Caiu oito centavinhos, perdão, caiu um centavo, zero ponto zero oito por cento, fechando aí, como eu disse, nos onze com oitenta e sete. Agora eu vou colocar aqui um fenômeno, né? Que é a Ambipar, né? Ambipar. Ambipar. A MBP3. Olha só a Ambipar. Subiu nada mais, nada menos do que cinquenta e dois ponto cinco por cento. Semana passada subiu só o sessenta e um ponto setenta e seis. Movimentos fortíssimos de alta, né? E agora a gente tem que ficar bem esperto. Por quê? Ela tá testando região de topo aqui, ó. Aqui a Ambipar, o topo histórico dela é no setenta com dezessete. Ela fechou aqui aos meia nove, meia meia com noventa. Ganhou vinte e três reais essa semana, hein? Quem tinha um quilinho de Ambipar aí, ganhou vinte e três mil reais. Parabéns. Aí o pessoal da Ambipar. É isso. Paz e bem, o resto vem. Bons negócios a todos. Fiquem com Deus. Que Deus nos guarde, proteja e ilumine, né? A gente deu um giro aí pros mercados internacionais. Uma semana pesada pros mercados internacionais. Um ouro no topo, né? A gente viu as principais blue chips em queda. E a Ambipar voando baixo. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.